Na verdade, é apenas a divulgação dos bens penhorados inseridos em Asta Pública por meio de imagem digital. O objetivo é apenas que, muitas vezes, terceiros interessados em adquirir bens penhorados se deparam apenas com aquela descrição minuciosa do bem no edital de Asta Pública e eu acho que fica carente, quer dizer, o interesse em adquirir esse bem decorrente até de um litígio ele fica carente de uma... justamente acho que da imagem. Apenas a descrição minuciosa, hoje em dia é tão fácil você comprar um bem novo, existe tanta facilidade, tanto apelo nesse sentido, que a forma de você tentar dar vazão às execuções trabalhistas na medida em que você propicia o maior interesse por parte de terceiros na aquisição desses bens que são usados, muito embora tenham lá a sua função social pelo fato de, na medida em que eles são adquiridos, você consegue dar vazão às execuções trabalhistas em si. Na descrição da proposta, você mencionou os sites de leilão? Eu fiz uma breve comparação rápida com relação a algumas iniciativas em âmbito privado que são os chamados de leilões virtuais ou até mesmo sites que permitem a troca de produtos usados entre pessoas que, inclusive, residentes em estados diferentes em que o foco central é a existência da imagem desse bem facilita essa transação entre pessoas que sequer se conhecem. A minha ideia é bem simples, mas de uma praticidade enorme. consiste no seguinte, quando o exequente, percebendo que a empresa executada não tem mais bens, já realizou todas as diligências possíveis para isso e o juízo constata isso também nos autos, o exequente normalmente pede a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para que a execução seja realizada na pessoa dos sócios, para que a execução prossiga com relação aos sócios daquela empresa executada que não tem mais bens. Só que, quando o exequente faz isso, ele normalmente indica o endereço dos sócios que está constante nos contratos sociais da empresa, que muitas vezes são contratos antigos, de mais de 3, 4, 5 anos. E esses endereços, obviamente, já podem não corresponder à realidade. Pode ser que o sócio já não resida mais nesse endereço que está constante ali no contrato social. Então, a minha sugestão é, quando o exequente solicita a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para atingir os sócios, que as varas do trabalho façam consulta ao sistema SERPRO, que já é uma ferramenta disponibilizada às varas há muitos anos, então que elas consultem o sistema SERPRO para verificarem o endereço atual dos sócios que serão executados. Com isso, o processo ganha pelo menos uns 60 dias de agilidade, de tempo. Porque se a gente fosse cumprir o mandado de citação contra os sócios no endereço do contrato social, seria expedido um mandado, seria distribuído por um oficial de justiça, que tem lá seus 11, 15 dias para cumprir esse mandado, ele iria lá, iria diligenciar negativamente, não encontrar o sócio, iria devolver para a vara, até a vara juntar esse mandado ao processo, até o juiz analisar esse mandado, essa certidão negativa e proferir um despacho, muitas vezes até intimando o autor para informar um novo endereço. Nossa, são pelo menos 60 dias de diligências perdidas. Com a minha sugestão, eu proponho, na realidade, então, uma melhoria na utilização do sistema SERPRO. Ao invés das varas utilizarem o sistema SERPRO, depois que a diligência já deu errada, já deu negativa, eu proponho que se utilize antes, antes de ser expedido qualquer intimação ou mandado para o executado. Porque assim, ganha-se muito tempo, e o exequente ficará feliz com a maior agilidade no processo da execução dele. A questão é a seguinte, a CLT, no que diz respeito à citação, já depois do trânsito em julgado, da sentença, determina que essa citação seja procedida por oficial de justiça. Há um artigo, se não me engano, 643, que determina isso de forma expressa. O que ocorre? A CLT já tem mais de 60 anos, e durante todo esse período, a gente viu que os outros ramos da justiça, de certa forma, têm evoluído. Essa determinação, ela não consta mais no CPC, ela não consta, inclusive, na lei de execução fiscal. Ali na lei de execução fiscal, por exemplo, é bem claro que a citação é pelos Correios. Então, a proposta da gente, na verdade, era uma prática que a gente fazia, era expedir essa citação pelos Correios, liberando o oficial de justiça para as atividades mais prementes do processo, como a penhora de bens, que é o que é mais importante, condução de testemunhas e coisas assim. Então, você manda o mandado de citação com a notificação de AR e, segundo a CLT, cumprindo o papel, você está... mandando a citação e ela sendo entregue, está sendo efetivada. Qual é o ganho que isso traz para a execução? O ganho é a celeridade e, exatamente, liberar o oficial de justiça para as atividades direcionadas exatamente à execução, que seria exatamente o encontro de bens, a penhora de bens e também a condução de testemunhas, se for o caso. com a gente, a gente tem que começar a fazer de bens. Obrigado.